Hoje eu quero falar contigo sobre infiltrações no relacionamento. O que é isso? Presta atenção que esse vídeo de hoje vai estar interessante. Roda a vinheta aí, produção! Então, eu quero que você imagine, imagine que você e o seu parceiro, sua parceira, ao redor do seu relacionamento, construiu um muro. Portanto, esse muro serve para proteger o amor de vocês, casa de vocês, os filhos de vocês. Serve para criar aquela sensação de força e de segurança que existe neste relacionamento. Portanto, esse muro, além de dar segurança para os dois, ele dá o significado deste relacionamento. Imagina, fecha os olhos e imagina que você construiu um muro. Um muro forte, poderoso e que esse muro, para o lado de dentro dele, estão as melhores coisas desse relacionamento. E que você acha que realmente estão seguras. Aí você e o seu parceiro, a sua parceira, vão lá, planejam um muro, constroem esse muro. Vem ele montado, firme, terminado, até pintado. Mas, o tempo vai passando e, como é normal, os seres humanos vão esquecendo de fazer as manutenções nesse muro. Esquecendo de repintar, esquecendo de verificar se esse muro está firme na sua base. Porque, vamos, venhamos, toda a vida, todo o dia a dia, assim como tudo, sofrem as intempéries de tempestade, chuva, frio, calor, terremotos, vulcões. Imagina, isso é a vida. Aí, você fica seguro, porque você acha, você e o seu parceiro, que esse muro está firme e que nada vai abalar esse muro. E vai deixando, vai deixando. Os dias vão passando, ventos, terremotos, calor, tempestades, vão atingindo esse muro. Você olha para o muro e ele pode até estar firme do lado de fora. Mas, o engraçado é que dentro, aqui dentro, aonde estão todas as coisas que esse muro protege, estão correndo risco. Estão enfraquecidas, estão tristes, estão sentindo que tem alguma coisa errada. Mas, olham para o lado de fora e olham para aquele muro. Ele está lá em pé, ele não caiu. Por que que aqui dentro, desse relacionamento, desse lugar, está tudo tão bagunçado? Eu não entendo. O que as pessoas não entendem é a necessidade desse muro ter as devidas manutenções. Aí, você percebe que, lá dentro, mesmo com aquele muro, o sentimento ruio desmanchou. Todos saem, desistem. Todos estão desmotivados, muito tristes e até pensando em separar. Traição já aconteceu, mas, você olha para o muro e aquele muro te intriga. Eu vou lá olhar aquele muro. O que está acontecendo? Por que que o muro está em pé, mas aqui dentro está tudo tão triste? Foi destruído tudo aqui dentro. Aí, o casal, ou um deles, vai olhar, vai fazer a inspeção no muro e encontra uma rachadura. Uma rachadura grande, bem na base. Num canto onde foi totalmente ignorado. Perto das fundações do relacionamento. Aonde a água, o mofo, a água mais suja que pode haver do esgoto, passou por aquela brecha e entrou para dentro do terreno, contaminando tudo existente dentro desse amor. E o que seria? Fofoca, raiva, entromissão externa, as amantes, os amantes. Ou, realmente, uma vontade entre eles de ter uma vida separada, de insatisfação. Sim, as infiltrações também fazem com que as insatisfações passem. Com que esse relacionamento, esses dois que construíram esse muro, se esquecessem de que os pedreiros também, quem levantou esse muro, também precisa de atenção. Toda vez que é nutrido o relacionamento, a atenção devida é dada para esse relacionamento, esse muro é recomposto, é refeito, é fortalecido, é impermeabilizado, fortificado. Eu gosto de dar essa ideia de muro. Você pode pensar que é a fundação, você pode pensar que é um cano, você pode pensar que o seu relacionamento é uma estátua em cima de um morro, como o grande Cristo Redentor no Corpo Vado. Se aquela estátua não for cuidada com amor, com capricho, com carinho, como todos nós devemos fazer em alguns detalhes de nossas vidas, ele ruói, ele se destrói, ele sofre a ação do tempo, ele não é mantido, ele é esquecido. Mas ele está lá, todos os anos, durante muitos anos. E relacionamentos duradouros, eles se tornam duradouros, porque não são esquecidas as manutenções. Não são esquecidos que cada um, dentro desse relacionamento, os companheiros e as companheiras precisam dessa devida atenção. É muito interessante quando as pessoas vêm aos consultórios holísticos, tanto jogar tarô, quanto efetuar terapia, elas vêm se perguntando por que aconteceu. O engraçado é que as pessoas esquecem que não houve a manutenção. Aconteceu porque temos o costume de achar que por estarmos perto daquela pessoa, está fácil, está seguro e que não vai precisar de mais nada. E é um erro. É um erro. E aí, são relacionamentos de muitos anos, com a estrutura desse muro extremamente avariada. que vai precisar realmente de uma reestruturação, muitas vezes. Esse muro precisa ser derrubado, construído um novo muro, ou muitas vezes, precisamos achar um outro parceiro para construir uma nova estrutura. Isso aí mesmo. Às vezes, o abandono está tão grande que não vale mais a pena ficar no mesmo lugar. Então, pensa. Se você está me assistindo agora, e o teu relacionamento está fragilizado, busca o entorno da tua vida ao lado dessa pessoa que você esqueceu. Não fica jogando nela a culpa, a responsabilidade ou nele. Olha a tua parte, o que era da tua parte que foi esquecida que fez com que esse relacionamento enfraquecesse. Que entrassem pragas, umidade, sujeira, que deixassem teu relacionamento fragilizado. Pensa na tua vida. Pensa em uma estrutura. E faz a manutenção. Pra que não deixem acontecimentos drásticos ocorrerem na tua vida. E se tiver muito mau cuidado, leve essa lição para a próxima vida, o próximo relacionamento, você não cometer o mesmo erro novamente. Tá ok? Um grande beijo. Se inscreve no canal. E muito obrigada por estar aqui. Um grande beijo no teu coração. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí